A viatura da polícia rodoviária ali ó Ê, mas quando tá no caminhão assim, quando ele vê essa viatura aí, o nego pia fino, viu É foda Vamos ver uma fila aqui que tá menos Tá tudo fodido, né Vamos pegar essa de cá Tá tudo a mesma bosta Esse daqui não tem o tio que pega a grana ali não, aqui é automático Vamos coladinho aqui Vamos ver quanto que vai dar 70 centavos Bum 2, 4, 6, 7 Certinho Pô, vai me roubar aí não, viada, coloquei 70 aí dentro Ué, não foi não? Ah, não pegou lá não, ó Pela da puta Ainda sobrou o dinheiro do outro aqui de antes O outro ainda largou o dinheiro lá dentro Pão, saímos no lucro Vamos jogar pro lado de lá que nós temos que sair fora dessa filinha aqui, ó Isso aqui sempre foi desse modo aí, né Nunca mudou essa bosta aí Sempre desse modelo aí Sempre desse modelo aí Bora lá Bora lá Isso aqui é tipo uma prisão, né Uma casa de uma penitenciária, né Florença, velha Passa os anos, não muda nada, né Até a bagunça é a mesma É a mesma casinha Vamos sair daqui E ninguém, vambora Eu tenho que ir nessa rua que tá aqui do lado aqui Se eu virar pra lá Me mandar lá pra dentro E tem uma ruinha apertada pra caramba ali Que é ruim pra andar com esse tipo de veículo, né Então o que que nós faz? Nós conhece aqui a cidade igual a palma da nossa mão Nós vamos assim, ó Mas faz os barangolê Vai, tio Vai que não tem ninguém, não Se tiver, espera Vai na vida aqui Tem um restaurante brasileiro aqui, ó Alguns anos atrás ele era bom pra caramba Rio Grande Rio Grande, tchê Aí na época da Copa eles faziam lá Os telão ali, os negócios aí Ficam massa lá As bandeirinhas lá Tô bem top Ó, o churrasquinho tá queimando O churrasquinho tá queimando Vamos lá. Segunda entrega concluída, galera. Agora vamos lá devolver o furgão. Agora é no pau. Ó. Eita! 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 Tá tarde, lá fecha às sete horas, né? Vamos correr lá rapidão. Ah, vou aproveitar e vou dar um pulo ali, ó. Comprar umas bandeirinhas brasileiras. Colocar ele ali do lado daquelas caixas de lixo ali, ó. Três contas a bandeira. Três contas a bandeira. Ficou em três bandeira. Que não é bandeira, bandeira é aqueles... Eles chamam de tipo umas toalhas de colocar na praia, né? Uh, que calorão, menino! Tá quente devagar, aí, ó. Que horas são? São seis e vinte. Tem que correr lá agora, o cara fecha às sete horas. As balançadinhas de lado. Não tem nada aí, mas tá de boa. O vasilho fica levinho, como eu falei, né? Ó. 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 Batedeira doida, né? Parar no poço pra você ser, que tem que devolver do jeito que a gente pegou, né? Pronto, e pra complementar a gente pega a rua errada e enfia nessas bimbocas aqui, ó. Olha aí. Olha essas quebradas. Ih, ele mudou o sentido. Ah, agora ficou bom, né? Aqui dava pra ir reto, agora não dá mais. Agora pronto. E aí Mudaram os... Ih, essa aqui também não vira mais. Vamos ver se essa daqui dá pra virar? Dá. Bora nessa daqui mesmo. As caixas tá tudo batendo lá atrás. Tá vazio? Tem alguma coisa solta lá. Agora aqui, como é que era? Viu pra lá, né? Vamos pegar pra cá? Tá tudo mudado esse troço? Dá pra vira aqui, ó. Ali ontem eu vi que não podia voltar, né? Onde eu passei ali, que era mais fácil. Mas não dava porque... Fizeram a linha do ônibus ali, né? Aí no carro... Gosta essa daqui do lado aqui, ó. Que é a faixa amarela. Aí carro não pode mais passar lá, né? Então toma multa. Aí tem que... Já mudaram o sentido das ruas tudo. O clandestino começa a ficar meio perdido. E o clandestino, quando se perde, a galera gosta. No travequinho. Zulão. Travequinho. Zulão. Era pra sair aqui, ó. Opa! Tá limpo eles ali. Sai daí, taxista. Um portão mais largo, não, né? Uau! Vai ganhar um aparelho aqui. Encerra o vídeo. Curtiu? Já sabe. Like pra fortalecer a amizade. É nóis que não deixamos... Inside Line, diretamente da terra do Papa. Beijo na bunda. Até a próxima. Vumô! Tchau, 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 tchau.